Olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como tirar a leitura da impressora HP LaserJet P1005, ok? Caso esse vídeo seja útil pra vocês deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo aí. Além dos contadores nós vamos fazer um autoteste nessa impressora. Vou mostrar pra você o procedimento, caso queira tirar um autoteste nessa impressora, vou mostrar pra vocês aí. Fica até o final do vídeo e que eu mostrei pra vocês, ok? Então vamos lá. Então pessoal, é o seguinte, para fazer um autoteste nessa impressora, como é um HP P1005, ela não tem botões, né? Diferente das impressoras HP 1022, 1015, que você aperte o botão, segura e piscando as luzes sai o autoteste. Ou HP P1102W, que ela tem um botão, né? Você aperta o botão também, quando começar a piscar sai o autoteste. Então essa impressora, ela difere daquelas que tem os botões, mas você consegue fazer um autoteste nela, porém, não sai o contador de impressão neste autoteste. Somente para verificar o toner, ok? Mas tem como saber quantas impressões essa impressora já fez, caso você queira acompanhar, né? O toner, a quantidade de... como você quer, tipo assim, fazer uma estimativa, quantas impressões o toner está fazendo por mês, mensal, diário, ok? Como também tem como fazer nas outras, que tem os botões, você consegue tirar o autoteste. Nessas, apesar de não ter o botão, você consegue fazer, eu vou mostrar pra vocês aí, fica até o final do vídeo, inscreva-se no canal e vou mostrar aí, vou mostrar pra vocês o procedimento certinho. Vou começar, vou começar a fazer o autoteste agora, que é mais rápido, ok? Liga a impressora, né? Pelo botão aqui, coloque aqui o cabo de força na impressora, coloque o cabo USB, né? Pra gente tirar a leitura. Após a impressora tá ligada, né? O botão aqui tá, indica, né? Tá aceso, ligado. E para fazer o autoteste é muito fácil, muito simples. Apenas você levantar a tampa dela e abaixar cinco vezes, ok? Abaixar e levantar por cinco vezes. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Feito isso, a impressora vai começar, vai começar a girar, né? A mecânica dela e vai puxar uma folha. Essa folha aqui não diz nada, somente linhas, linhas e você verifica se o toner tá tudo ok e é isso aí. O autoteste é somente esse aqui e não tem nada. É só questão de informações mesmo, tá bom? Agora, vamos fazer a... Eu vou fazer um autoteste também, né? Pelo drive da impressora e verificar também os contadores, ok? Vamos lá no computador. Então, pessoal, para fazer o autoteste na impressora, né? Via computador e também verificar a leitura, né? Temos que, primeiramente, baixar o drive da impressora. Vou mostrar para vocês como como baixa o drive. Vem aqui na linha de pesquisa no Google Chrome e digite aqui Drivers HP P1005. Clique e na primeira linha de pesquisa, você clique nele. Diante, agora, já vai entrar no site da HP, né? E já com a foto da impressora HP P1005, ok? Detecto o Windows, né? No meu caso aqui é o 1064 bits. Aqui você clica em... Aqui em Drivers Software e aqui vai abrir essa aba aqui e você clica aqui em Drivers Básico. Aqui embaixo, você tem que baixar esse software aqui, entendeu? Esse drive aqui dessa impressora, o instalador. Você clica nele, no Download. Aqui no canto inferior esquerdo, vai começar a descarregar o instalador e, após isso, você clica e escolhe o método USB. Escolhe o USB. Aliás, só tem o USB. A instalação é feita sem conectar o cabo USB na impressora, ok? Vou deixar na descrição de vídeo como fazer a instalação da impressora na USB, ok? Só estou mostrando o caminho para vocês. Após fazer a instalação da impressora, a impressora será instalada e aparecerá lá no dispositivo de impressora, ok? Se você tiver com o Windows 7, você clica em Iniciar e clica em Dispositivo de Impressora. Vai abrir essa... o íconezinho da impressora está aqui, ok? Agora, se for com o Windows 10, você clica aqui no Iniciar e escreve aqui Painel de Controle. Vai lá em Painel de Controle. Clique no Painel de Controle. E aqui em Gerenciador de Dispositivo. Clique nele. Aliás, vamos voltar aqui, né? Fechar. Fechar não é dispositivo. Clique em Painel de Controle. Vem aqui em Dispositivo de Impressoras. Eu cliquei errado. Aqui você acha o dispositivo de impressora onde está localizada a sua impressora instalada, ok? Caso você quiser copiar para a área de trabalho, né? Agora eu fiz. Tem aqui o dispositivo para a área de trabalho. Fica mais fácil de você achar outros dias. Aí você achará, né? Após a instalação da impressora, a sua impressora. Nesse caso, ela vai estar aqui, né? Você pode agora... Vamos agora localizar onde... Como é que faz para achar os contadores da impressora, da sua impressora, pois não dá para tirar o contador via painel. Desculpa. Somente aqui ele teste lá, aqui não dá para ver nada, ele só tem linha, né? Então vamos lá. Você clica com o botão direito em cima do ícone. Vem aqui em Propriedades. Não. É outra propriedade. Vamos novamente. Aqui em Propriedades da Impressora. Nesse aqui. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. De novo aqui. Vem aqui em Propriedades, né? Clica aqui em... Botão direito. Propriedade da Impressora. Vai abrir essa aba aqui, ó. Né? Agora, você vem aqui em... Aqui você poderá fazer um autoteste da impressora, imprimir páginas de teste, né? Bem como você poderá olhar aqui nessa página o contador da impressora, né? Como não tem como imprimir, você vem aqui em... Essa aba aqui, ó. Tem várias abas aqui. A geral. Compartilhamento. Portas. Avançado. Gerenciador de cores. Segurança e configuração do dispositivo. E vem aqui em Sobre. Clica aqui em Sobre. Né? Aqui embaixo, parece o contador da impressora, ok? Aqui, ó. Contagem de páginas, né? Aqui, ó. Contagem de páginas. Parece aqui o contador de impressoras. 60.085. Quer dizer, toda impressão que você fizer lá, vai contar aqui. O driver vai contar, né? Ele vai fazer a leitura lá da placa e vai contar pra você. Então, nesse caso aqui, é somente você vir aqui no seu drivezinho que a impressora está instalada no seu computador e verificar aqui e anotar. Então, é dessa forma que tira o contador da impressora, pois HP P1.5 não tem botão de autoteste. Se ela tivesse o botão de autoteste, assim como a HP P1102W, que é a P1102 só, a branquinha, também não tem botão. A HP 1020 não tem botão. HP 1022 tem botões, a 1015, a 1018. Então, todas que tem botões no painelzinho, você consegue tirar o autoteste, né? E também a leitura através das sequências lá. Cada impressora tem sua particularidade. Ok? Então, na HP P1005, é dessa forma que tira o contador, né? Os contadores da impressora, ok? Fica essa dica aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva no canal. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.